Então aqui no nosso menu eu não tenho as imagens, vamos inserir essas imagens, vou vir aqui no site da Google mesmo, o site é design.google.com.br, só você colocar aí Android ícones, ele já te redireciona para esse site, e o que eu tenho lá são mapas, então vou deixar aqui maps e vou baixar uma imagem qualquer referente a mapa, não precisa ser só daqui, é claro que se você quiser ir no Google aí imagens e inserir uma imagem qualquer, você pode baixar também, daqui é melhor porque são mais associadas aí, né, para você trabalhar com Android, ele já te dá os tamanhos, ele já te dá aí opções de cores, então é muito, muito bacana, percebam que eu tenho mapas aí de várias coisas, metrôs, aeroportos, tem várias referências aqui, então vou pegar por exemplo, pode ser, poderia ser de algum local, pode ser essa própria imagem, map também, my location, vou pegar essa aqui, ó, gostei dessa aqui, então clica sobre ela, aqui abaixo ele vai te mostrar o nome do objeto, né, o tamanho padrão dela, 24TP, excelente para menu, mas depois ele baixa também nesses outros tamanhos aqui, já é com a resolução aí, também adequada, não precisa alterar, posso deixar ela na cor branca ou na cor preta aí, como vocês preferirem, eu vou deixar o meu, pode ser aqui, eu vou baixar elas na cor branca então, então ele vai mostrar como que vai ficar aqui a minha imagem, acho que ele não pegou ela, agora sim, perfeito, então my location nessa imagem aqui, e aqui eu vou baixar como arquivo png, eu clico ali, ele vai jogar o ícone na página de downloads, depois eu vou mudar para a pasta aí do projeto, vou mandar para vocês também todas as imagens, além de mapa, eu tenho o cardápio, aqui eu acho que ele não vai ter nenhuma com cardápio, mas eu posso colocar aqui, ó, restaurante, beleza, poderia selecionar qualquer uma delas, vou ficar com essa aqui, deixar branca também, png, ok, e aqui vou colocar para a página home, que é a página inicial, ok, vão ser os meus três ícones aí, que eu vou estar utilizando ali, né, por enquanto, para o menu, então vou copiar essas imagens para a pasta do curso, e dali eu ensino como que vocês implementam no projeto, vamos lá, coloquei aqui uma pasta dentro dos arquivos, chamado ícones app restaurante, e vou extrair aqui, vou extrair as três aqui, para que nós possamos utilizar, sempre que vocês baixarem, utilizem, né, esse mesmo procedimento aí, ok, aqui dentro eu vou ter então a pasta Android, aí eu vou ter os drawables, nos tamanhos especificados ali, né, uma vai ser então para ícone de menu, outra para ícone do projeto, outra para tela de inicialização, então são tamanhos aqui, como vocês podem ver, diferenciados, que ele coloca, né, para o objeto, essa, por exemplo, 96x96, aqui nós vamos utilizar, vai ser essa primeira, de 36x36, é um tamanho que eu gosto, pelo menos, de utilizar aí, para menus em abas, então você poderia pegar qualquer imagem na internet, né, PNG, qualquer ícone, e utilizar um tamanho aí, 30x30, 35x35, ou padrão aí, para essas quatro DPs, que é a DragWay e o HDPI, que é 36x36, tendo feito isso, como que eu passo para o meu projeto? Vou abrir aqui o meu projeto, vou abrindo novamente essa página, vou vir aqui nesse primeiro ícone, que vai ser, até esqueci qual foi, ó, o home, né, drawable, em vez de deixar esse nome grande, para não te dificultar, você coloca aqui, ó, somente home, beleza, e arrasta para, deixa eu só preparar aqui primeiro o local, esqueci de fazer isso, ó, vai ser para Android, eu teria que fazer para as outras plataformas também, de Android, a pasta fica aqui em Recense, drawable, ó, percebemos que já tem até um ícone ali, padrão, então vou arrastar para ela, o iOS também tem a sua pasta aí, padrão para as imagens, e assim por diante, então eu vim aqui, arrasto o home para cá, ok, já está inserida ali, além da home, vamos fazer aqui com as outras, né, que é o location, vou colocar aqui o nome de maps, ok, e a última que é do cardápio, né, que vai ser, que é o restaurante, vou chamar de cardápio mesmo, e é lógico que aqui, aí eu tinha colocado o nome diferente, né, eu coloquei ícone index.png, vou ter que mudar para home, não tem problema, aqui foi ícone cardápio, eu coloquei, acabei colocando o nome dela de cardápio, e aqui vai ser maps, ou mapa que eu tinha feito, mas o nome aí não faz diferença, então na próxima aula já dá para a gente estar iniciando aqui os testes, e eu vou mostrar para vocês como está ficando aí, né, o nosso menu e a nossa tab page.